A primeira foi uma pesquisa na nossa base de dados, a segunda relacionada com as candidaturas que recebemos e, por último, alguma pesquisa também, nomeadamente, feita no LinkedIn. As entrevistas foram feitas a partir da nossa plataforma do Vida. Os candidatos estão super disponíveis e acham muito interessante toda esta envolvente digital. O cliente conseguiu-se adaptar, de certa forma, às nossas inovações tecnológicas, às nossas metodologias digitais e contribuiu, sem dúvida alguma, para o desenvolvimento deste processo. Também foi uma experiência nova para mim, gerir todo um processo de recrutamento inicial a partir de casa e ter uma envolvente internacional também atrás do processo. Com um processo 100% digital, com boa informação, com feedback constante entre consultor, candidato e cliente, todo o processo tem uma fluidez brutal.